Eu vou passar o sabonete Eu vou passar você de dente Me fala pra gente que me ama, me entendo Ela me chama bem aqui, boa é a mão de ela Eu vou passar o sabão Eu vou passar o sabão Eu vou passar o sabão A mão de boca acabou muretando Cadê? Eu vou passar a roupa, a mão de ela Eu acho que ela estava muito por cima Eu vou passar muito o barro Eu vou passar bem vida, a minha é triste Não acho que ela não tem amor Eu vou passar a nossa palavra Eu vou passar o sabão Eu vou passar o sabão Eu vou passar o sabão Olha Música Câmara! Vamos! Vamos! Be good! Be good!